Cheguei na pressa, peguei o meu paredão Quero te ver dançar com o ladinho em mim Cheguei o dia a fim, te fazer bem gostosinho Vai rebolar quando toca o sol no mim Hoje eu vou te pegar Você não vai safar Hoje eu vou te pegar Você não vai safar Cheguei na pressa, peguei o meu paredão Quero te ver dançar com o ladinho em mim Sei que o dia a fim, te fazer bem gostosinho Vai rebolar quando toca o sol no mim Hoje eu vou te pegar Você não vai safar Hoje eu vou te pegar Você não vai safar Eu cheguei na pressa, peguei o meu paredão Quero te ver dançar com o ladinho em mim Sei que o dia a fim, te fazer bem gostosinho Vai rebolar quando toca o sol no mim Hoje eu vou te pegar Hoje eu vou te pegar Você não vai safar Hoje eu vou te pegar Você não vai safar Hoje eu vou te pegar Bora balançar, vem Bora cima Vem ligado do rei Oi Oi parceiro, exalto Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o rei Tá todo mundo fazendo o rei Olha o pinicado do 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 rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Olha 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 o pinicado do rei O pé voltou, tá no meio do salão O pé voltou, o pé voltou O pé voltou, nem estive lá, mas não Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Tá todo mundo fazendo o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Tá todo mundo fazendo o pinicado do véi Acertei de novo Cheguei de novo Olha o velho safado de medo do povo aí, menino Olha o seu paredeu, papai Quero não larga eu E eu não largo vela Quero não larga eu E eu não largo vela E quando eu chego lá em casa Eu vou pateando com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou pateando com ela Ela não larga eu E eu não largo vela Ela não larga eu E eu não largo vela E quando eu chego lá em casa Eu vou pateando com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou pateando com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E quando eu chego lá em casa E quando eu chego lá em casa E quando eu chego lá em casa E eu não largo vela E eu não largo vela E eu não largo vela Ela não larga eu E eu não largo vela E quando eu chego lá em casa Eu vou pateando com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou pateando com ela E eu não largo vela 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 E quando eu chego lá em casa Eu passei no filho, pare não Esse é moral, foi É na lomaga eu E eu não lato bela É na lomaga eu E eu não lato bela E quando eu chego lá em cara Eu vou fazer a motobela E quando eu chego lá em cara Eu vou fazer a motobela Na boca da minha mulher E que eu não valho nada E hoje ela briga Quando eu chego lá em cara Depois da briga chegou o meu cartinho dela Chama o meu lad de mentira Ela vem me abraçar Fala aí, bem safada, hein? É na lomaga eu E eu não lato bela É na lomaga eu E eu não lato bela E quando eu chego lá em cara Eu vou fazer a motobela E quando eu chego lá em cara Eu vou fazer a motobela Meu parceiro Zé Maria Isso é moral Tô chegando aí, meu parceiro bonita Isso é moral Isso é moral É versão para dar o vinho Oi, ai, ai, ai Vai matar papai Olha meu parceiro Sempre falei pra mim Pra não me se apaixonar Não pude resistir Até surgir que ela Sempre falei pra mim Pra não me se apaixonar Não pude resistir Até surgir que ela Que ela Que ela Que ela Onde você tá Que ela Que ela Eu vou te puxar Que ela Que ela Onde você tá Que ela Que ela Eu vou te puxar Sempre falei pra mim Pra não me se apaixonar Não pude resistir Sempre falei pra mim Sempre falei pra mim Pra não me se apaixonar Não pude resistir Até surgir que ela Que ela Que ela Que ela Onde você tá Que ela Que ela Que ela Eu vou te puxar Que ela Que ela Que ela Onde você tá Que ela Que ela Que ela Eu vou te puxar Que mais Sempre falei pra mim Pra não me se apaixonar Não pude resistir Até surgir que ela Sempre falei pra mim Pra não me se apaixonar Não pude resistir Até surgir que ela Que ela Que ela Que ela Que ela Onde você tá Que ela 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 Eu vou te puxar Que ela Que ela Que ela Onde você tá Que ela Que ela Que ela Eu vou te puxar Música 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 Ai, tá gostoso, tá, tá gostoso, ai, tá gostoso, tá Ai, tá gostoso, tá, tá gostoso, ai, tá gostoso, tá Boja, menino! Esse é bem safado do Rodrigo Alvim! Meu parceiro, o Maninho, o Poço do Rei, simbora! Meu parceiro Carlos Alves! Veio essa minha lavada, com esse safado na parada Todo mundo se agita, quando eu começo a tocar Vem nessa minha lavada, desde o sol da parada Todo mundo se agita, quando eu começo a tocar Vem nessa minha lavada, meu rei Vem nessa minha lavada, meu rei Tá gostoso, vai, tá gostoso, vai, tá gostoso, vai Vem nessa minha lavada, meu rei E a sucessa é bem safado do Rodrigo Alvim! Meu parceiro Mangueirão, segura-se aí, meu papai Vem safado do Rodrigo Alvim! Vem nessa minha lavada, meu rei Vem nessa minha lavada, meu rei Quando você chegou Eu me apaixonei, toda eu fiquei Em você, gabei, solteira e louca só Pra ver sua reação e o sucesso chegou E dança, balança, balança, dança, dança e parar Velho safado vai calcar, balança, balança e dança, dança e parar É pra galera animar, balança, balança, dança, dança e parar Velho safado vai calcar, balança, balança, dança, dança e parar Tá na boca da galera, tá no sol do paredão Já é sobre essa, quanto o paredão Tá na boca da galera, tá no sol do paredão Já é sobre essa, quanto o paredão Tá na boca da galera, tá no som do paredão Tá na boca da galera, tá no som do paredão Quando você chegou Eu me apaixonei, toda eu fiquei Em você gaguei, solteira e louca só Pra ver sua reação e o sucesso chegou E dança, balança, balança, dança, 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 separa E tá na boca da galera, tá no som do paredão Já é sorve, é sorve, é sorve, é sorve, é sorve, é sorve Já é sorve, é sorve, é sorve, é sorve, é sorve, é sorve, é sorve já Tá na boca da galera, tá no som do paredão E dança, balança, balança, dança, dança, separa É pra galera de mar Hoje eu vou sair pra curtir Essa noite que promete E na balada eu vou beijar E na balada eu vou dançar É dançado e estregar E que chegou para ficar É só mexer e estregar E o bumbum balançar Bumbum, bumbum e estregar Roda aqui, bumbum, bumbum e estregar Roda aqui, bumbum, bumbum e estregar Roda aqui, bumbum, bumbum e estregar Hoje eu vou sair pra curtir Essa noite que promete E na balada eu vou beijar E na balada eu vou dançar É dançado e estregar E que chegou para ficar É só mexer e estregar E o bumbum balançar Rola que bum-bum-bum e estrega Olha que bum, bum, bum e esregar Esse é nosso sucesso, é bem safado Rodrigues Quero estar contigo, antes do sol nascer E vem ficar comigo, até o fim da noite é nós E já estou despida, embaixo do lençóis E vem ficar comigo, até o fim da noite é nós Você quer, eu também, então essa noite é nós Você quer, eu também, então essa noite é nós Vem que essa noite é nós Vem que essa noite é nós E quero estar contigo, antes do sol nascer E vem ficar comigo, até o fim da noite é nós E já estou despida, embaixo do lençóis E vem ficar comigo, até o fim da noite é nós Você quer, eu também, então essa noite é nós Você quer, eu também, então essa noite é nós Vem que essa noite é nós Vem que essa noite é nós E vem ficar comigo, até o fim da noite é nós Olha onde eu vim parar Quanto uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver E é o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo, eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo, eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Quanto uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver E é o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo, eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo, eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Mas nunca vou ganhar Todo dia quando você passa onde vem Dá um arrepio, suspiro de desejo É uma coisa louca, parece amor no sessão Eu vou no arrepio, eu tenho certeza que ação Desse rebalado, dois ficados e cintura É uma loucura Aí eu me pego apaixonado por você Eu danço com você Então vem, vem Vem dançar Vem, vem se apaixonar Vem, vem me namorar Então vem, vem Vem dançar Vem, vem se apaixonar Vem, vem me namorar Vem, 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 vem Vem, vem, vem 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 Desenrebalado dos regrados da cintura Fico te olhando que você é uma loucura Aí eu pego apaixonado por você Pego doce com você Então vem, vem Vem dançar, vem Vem se apaixonar Vem me namorar Então vem, vem Vem dançar, vem Vem se apaixonar Vem, vem me namorar Então vem, vem Vem dançar, vem Vem se apaixonar Vem, vem me namorar Então vem, vem Vem dançar, vem Vem se apaixonar Vem, vem me namorar Oh, 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 oh Caminho Meu parceiro bonita Sim, você aí meu patrão Vem safado e o Rodrigo Alvim Meu parceiro Gabrielzinho É semanal É o teu tecladinho Vem safado Olha Bora, vem dançar 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 Aqui tem muita mulher, e cerveja gelada, e a mulherada encaixa, 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 encaixa E cerveja gelada, e a mulherada encaixa, 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 encaixa E cerveja gelada, e a mulherada encaixa, encaixa E entrando e dançando, entrando e dançando E entrando e dançando, e entrando e dançando E entrando e dançando, entrando e dançando Aqui tem muita mulher, e cerveja gelada, e a mulherada encaixa, 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 encaixa Aqui tem muita mulher, e cerveja gelada, e a mulherada encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, 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 encaixa E a mulherada encaixa, encaixa, encaixa E a mulherada encaixa, 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 encaixa E a mulherada encaixa, 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 encaixa E a mulherada encaixa, 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 encaixa Entrando e dançando, suponando o salvadinho Aquilo que manda a mulher e cerveja gelada Que a mulherada encaixa, encaixa, encaixa A mulherada encaixa, encaixa, encaixa Cerveja gelada, encaixa, encaixa, encaixa Cerveja gelada, que a mulherada encaixa, encaixa Meu parceiro Neném Cabeleireiro, segura-se aí papai Vem safadinho do Rodrigo Abrilou A parceira William, esse é barato de um dói, ó A ladrão Meu parceiro Neném do Reis Vem safadinho do Rodrigo Vem safadinho do Rodrigo Calça apertada, bota longa, a camiseta randante O chapeu americana, meu cavalo é mangalada Caminhonete rebaixada, o som ligado no posto Olha nós aqui de novo Esse é a moda do estranhado Que gosta de uma folia Tá rogada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou te dar um dia Obrigado! É que nós é calmo O jeito é envolvente O beijar é mais gostoso A pegada é diferente É que nós é calmo O jeito é diferente A mulher que não forçar Ela é doida, ela é doente Poxa, carvete! Sucesso! Oi aí, Lachurrei! Meu parceiro é doente Da lista e lanche Sua! Sucesso! Meu parceiro mande no posto Ei, isso aí, papai, bora! Caso apertada, volta longa A camiseta nadade Do chapéu americana Meu carro alemão do nada Caminhonete rebaixado O som ligado no posto Olha nós aqui de novo Esse é a moda do estranhado Que gosta de uma folia Tá rogada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou te dar tia É que nós é calmo O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso A pegada é diferente É que nós é calmo O jeito é envolvente A mulher que não forçar Ela é doida, ela é doente É que nós é calmo O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso A pegada é diferente É que nós é calmo O jeito é envolvente A mulher que não gosta do ver Essa fada ela é doida Ela é doida ou é doente Poxa, Gavis E amiga França Mais gente querida Ai meu Deus E amiga Kawane Poxa, Gavis Poxa, Gavis Poxa, Gavis Poxa, Gavis Legenda por Sônia Ruberti